Fala galera, bem-vindos? Aqui é o Gabriel Anísio, trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui. Ô galera, eu recarreguei hoje, mas eu não tinha mostrado pra vocês, mas... Eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Eu comprei a Loki e a Katana de Fogo. Aí eu comprei esse pet aqui, ó. E eu comprei a caixa de camisa, essa daqui que eu tô usando agora. Aí, só isso. Bora jogar modo treinamento. Meu Deus! Qual é o carregador do celular? Tem um, tem dois. Cadê o outro? Sei lá. Ó pai, eu tô fazendo vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube. Cadê o carregador? Não sei não. Eu só vi aquele, só. Ah, eu comprei um emoji também. Que é a da risada, porque eu não tava conseguindo, então... Já tem maluca aqui. Eu não tô de fome, só de espaço. Kato. Só de espaço. Certo. Ah, eu comprei. Não sei não... Ah, meu pai, se esqueci de usar o lock. Não, não, eu vou deixar isso. Pronto, já arrumei aqui. Meu pai, não está mal bloqueado. Caramba! Eita, se tranquei no gelo. Aqui é o emoji que eu comprei. Aí eu só comprei isso. Eita, se tranquei no gelo. Eita. Morri. Aqui ainda tem o lock. Beleza. De Buenos. Oi, Anuel. Caramba! O maluco vai estar me esperando ou não? Ouvi. Eita. Eita. E foi o vídeo. Adiós.